Oi tudo? Eu sou a doutora Rosângela, sou psicóloga, pedagoga, pederasta e futura embaixadora da associação em prol do uso de frango em nuggets. Porque esses dias eu ofereci um nugget para uma amiga e ela disse que não comeria porque ela é vegana e tinha frango. Mal sabe ela que o que menos tem no nugget é frango. E o tema de hoje tem a ver com essa virada de ano, com esse momento que a gente tá passando, em que a gente faz simpatias, em que todo mundo fica um pouco esotérico e é um assunto polêmico porque a gente entra num campo bem pantanoso e obscuro que é o transtorno de Fred Krueger. É uma síndrome rara na cabeça de quem possui que consiste na mania de interpretar barra adivinhar, barra prever, barra ler o sonho das pessoas. Portadores dessa síndrome não se contentam simplesmente em adivinhar o teu sonho, porque cada vez eles querem cavocar, chafudar e descobrir ainda mais sobre a tua vida. Por exemplo, se tu contas para essa pessoa que tu sonhou com um filhote de pinguim caminhando pelo big, pronto, o desafio está lançado. Na cabeça dessa pessoa começa um passo ou repassa e ela tem um tempo para adivinhar, para interpretar teu sonho, começa uma pequena gincana mental. Aí ela começa a te perguntar se o pinguim era macho ou fêmea, qual que era o número do patins do pinguim ou então até porque no big e não no nacional. Tudo isso, todas essas coisas, todos esses detalhes. Aí o próximo passo é perguntar-lhes o teu signo. Se ela já sabe o teu signo, ela vai querer saber teu ascendente e isso vai indo e quando tu menos espera, essa pessoa tá jogando ru na egípcia pra ti na tua sala. Ou ainda pior, quando você se dá conta, já está ajoelhado em uma encruzilhada com ela jogando pipoca pra cima meia noite e dando tragadas a um charuto de origem duvidosa. Esse processo é todo muito rápido. Existem casos mais avançados desse transtorno de relatos de pessoas que largaram tudo e foram morar no centro da cidade para ficar junto com as ciganas e ler a mão das pessoas que passam por ali. O estágio mais avançado dessa doença é quando a pessoa acredita que adquiriu poderes extrasensoriais, né, que pode realmente interferir na vida das pessoas e até prever coisas. Podemos inclusive citar casos muito famosos aqui como o Walter Mercado, o Vidente Carlinhos ou até a Márcia Sensitiva, também conhecida como o Consenso e Márcia. Vale lembrar que por toda a história da humanidade tivemos demonstrações dessa doença, né, como por exemplo, Adão que previu que se a Eva comesse aquela maçã algo terrível aconteceria. Ou ainda Moisés, né, que preveniu Ramsés sobre as sete pragas do Egito. Ou até mesmo Jesus que, na própria Santa Ceia, falou que alguém iria lhe trair. O mais assustador e que assusta as pessoas é que as previsões mais assertivas geralmente são tragédias, né. Jamais ninguém previu nada bom, maravilhoso e incrível. As previsões sempre tem a ver com catástrofes, mortes, tragédias, sangue e afins. Por hoje é só. Eu convido você a assistir a minha live todo sábado, 4 e 37 da manhã e deixo uma reflexão, algo pra você expandir sua consciência. Pense aí, quem era o pai de Uguinho, Zezinho e Luizinho? Fica o questionamento. Gratidão, gratiluz, gratitude e até semana que vem. Tchau, tchau.